Abra a porta ou a janela Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Chora viola e sanfona Chora triste ou violão Se o que é madeira chora Quem tira meu coração E a moreninha, hein? Puxa sim, vai! Meu coração tá pisado Como a flor que é mochecai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Nada fora nunca mais Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não é preciso plantar A mancha um dança no peito A mancha um dança no peito A mancha um dança no peito A falsidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra ti Vamos, vamos, vamos Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você E lá, aquele canarinho que canta bonito, hein? Eu tenho meu canarinho Que canta com dor Eu canto por ter princesa O canarinho por ter princesa A saudade da floresta Eu tenho saudade de você Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Lorelinha, vai! Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Lorelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vem me ver com um homem feio Pode crer que eu tô doente Vem me ver de carro, velho, só corre Quem quer ser leite Vem me ver colhendo fruto Eu já canto em nossa mente Vem me ver contando história Eu tenho tanta história, não mente Vem me ver de cara feia É melhor sair da frente Nada no mundo me assusta Eu sou macabro, tô invocada Gosto de ganhar dinheiro Só pra venha pra guardar Vou em bola todo dia Pra descontar meus pecados Vou rasteira em serpente Começando o bravo Compro o rei do café E no truco, tem as perada que joga truco também? Numa rodada de truco, o zap Só sai comigo Sete copas me dando na corrida Do inimigo Num jogo de futebol Quem pode me marcar? Eu bato um escanteio Eu bato um escanteio Eu bato um escanteio E aí a galera grita Correndo a rede balançar Me transformo em menina Quando me pega a paixão Me costuro meu sentimento Com viola e canção Quando quero um amor Eu tenho errado o meu chão Não sou desobediente Quando manda o coração Na escola do desejo Meu amor é campeão Onde casa ou de fora Se for a saudade Eu mando embora Eu vou te sofrer Se for a saudade Eu mando embora Eu vou te sofrer Com amor que perdi pra Deus Ela entrou em minha vida Comventou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém sobe Veio todo amor Todo mundo Eu de casa Eu de fora Se for a saudade Eu mando embora Eu mando embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Eu mando embora Eu mando embora Eterno, Christian Seu legado vai ser sempre defendido Enquanto a gente viver Pode ter certeza Olha na janela Na minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz Como eu sei Eu sei Em alguns momentos de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora, peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora, peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Em alguns momentos de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer